Ganhar dinheiro assistindo o TikTok, ganhar dinheiro com o TikTok, será que é possível? Será que realmente dá pra ganhar dinheiro com o TikTok? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os meus resultados só ganhando dinheiro com o TikTok, galera. Esse aplicativo que infelizmente tem muita gente que perde dinheiro, só que cara, dá pra ganhar uma boa grana. Olha só isso daqui. Se eu vim aqui no meu histórico de ganhos, ó, eu já ganhei 36 mil reais com o TikTok. E eu tenho um saldo pendente aqui de 203 reais, tá galera? Histórico de ganhos aqui, o tanto que eu recebi, 36 mil reais. E eu já tenho aqui, já posso sacar, 203 reais aqui disponível. Vou mostrar pra você aqui nesse vídeo como que você vai conseguir receber dinheiro usando o seu TikTok. Bom, meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial. Todos os dias eu te ajudo a ganhar dinheiro pela internet. Então já clica no gostei e se inscreve no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Ah, antes de tudo, ó, seguinte, tem uma galera ganhando dinheiro com um único jogo no computador e no celular, tá? Gente, eu transformei 50 reais em 1.500 reais. É o único jogo que tá pagando. Um jogo, cara, pra você ganhar dinheiro todos os dias. Ó, coloca na tela aí, Jovem Rico. Joga um depoimento aí pra você ver a galera ganhando. Ó como é fácil. Gente, eu tô ganhando muito dinheiro com os sinais que eu recebo do grupo. Só hoje eu já ganhei 600 reais. E eu só copio e colo, é muito fácil. Aqui, ó, recebeu uma notificação do grupo. Aí eu coloco a banca. E clico exatamente onde o grupo informa. E pronto. Já recebo na hora. Gente, relato agora de uma ex-CLT, tá? Que pegava o ônibus lotado todos os dias bem cedinho. E que hoje eu consigo lucrar mais de 600 reais por dia. Agora são duas horas da tarde. Vou dar duas horas agora. Mais de 600 reais, gente. Hoje. Hoje. Bah, galera, comecei com 100 pila, agora eu tô com 2.200 ali. Acabei de receber um sinal no grupo, no Minds. Vamos ali ver, rapidinho. Olha ali, ó. As estrelinhas ali, né? Vamos ali apostar uns 300 pila. Botar ali. 300 tão. Tá? Vamos começar. Uma estrelinha ali, rapaziada. Duas ali. Agora a última vai estar aqui, ó. Ó. 434 no cash. Vamos receber. E a minha banca foi pra 2.400. Ah, muito fácil, rapaziada, receber dinheiro disso daqui. Muito barbado. Tudo ou nada, rapaziada. Eu vou mais dois. Será que eu vou mais um, rapaziada? Mais um, será? Será que eu vou mais um? Vou mais um. Rapaziada, você é louco, mano. Se você quiser, clica aqui na descrição do vídeo, que eu fiz um vídeo ensinando como que funciona, tá? O link tá aqui nos comentários também, na descrição. Você vai pra uma página, eu fiz um vídeo explicando como é que é esse jogo, por que que ele dá dinheiro, como que ele dá dinheiro e por que que tem muita gente ganhando dinheiro, tá? Beleza? Esse jogo é muito bacana, tá, gente? Eu tô divulgando ele, tem vídeos aqui no canal, a galera que me acompanha no Telegram sabe lá que todo dia tem depoimento, tem prova de pagamento. Tô mostrando os meus resultados, eu, o André, ganhando dinheiro, os inscritos ganhando dinheiro. Então, se você quiser esse jogo, entra, o link tá nos comentários. Vamos lá, então, pessoal. Vou mostrar aqui pra você o passo a passo pra você receber com essa estratégia, tá? Lembrando, dentro do TikTok, existem várias estratégias de renda extra, tá? Eu vou te mostrar uma delas que tá muito em alta, vou te dar alguns conselhos também pra você conseguir receber com ele, tá? Então, olha só, já estou aqui dentro do TikTok. Primeira coisa que você vai fazer pra essa estratégia funcionar, você vai desinstalar o seu TikTok. Ué, André, mas por quê? Porque a função aqui, eu vou te mostrar várias funções dentro do TikTok pra você ganhar dinheiro, e uma delas é um bugzinho, tá? É um bug pra você conseguir ganhar mais, né? E conseguir ganhar mais rápido usando o seu TikTok. É um bug comprovado, um bug que funciona, tá? Então, a primeira coisa de tudo, você vai desinstalar o seu TikTok, vai instalar ele com outro link que tá aqui na descrição do vídeo, também fixado nos comentários. Então, você desinstala o seu TikTok, instala ele de novo com o link que eu vou deixar aqui na descrição pra você poder resetar os dados aqui do seu TikTok, beleza, galera? Pro bug funcionar, senão ele não vai funcionar, tá? Então, beleza, você vai desinstalar ele e vai instalar ele de novo com o link que eu vou deixar aqui nos comentários. Feito isso, você vai entrar, você vai cadastrar com a sua conta, tudo bonitinho, vai criar ali uma conta se você não tem, e vai entrar aqui no TikTok, tá? Só pra você entender, como que você ganha dinheiro no TikTok, né? O TikTok é bem parecido com o Kawai, galera, né? Então, tem várias funcionalidades. Até um tempo atrás, estava com a funcionalidade de você assistir aqui os vídeos no Kawai, né? E quanto mais vídeos você assistisse, né? Você iria ganhar pontos e depois você trocaria esses pontos por dinheiro, né? Parecido com o Kawai. Kawai também tem uma estratégia bem parecida dessa daqui. Clicando no seu perfil e depois clicando numa moedinha lá em cima, vai mostrar pra você outras funcionalidades de ganho que você pode ganhar aqui no seu TikTok, tá, pessoal? Como é que funciona? Vamos lá. Você pode entrar por essa função que eu mostrei pra você, ou você pode voltar aqui na Home, e quando aparecer aqui uma moedinha aqui do lado, você clica, né? No caso, não tá aparecendo. Eu vou abrir o TikTok de novo aqui pra ver se vai funcionar, tá? E, galera, já clica no gostei e se inscreve no canal, porque aqui tem vídeos todos os dias te ajudando a ganhar dinheiro com várias estratégias, tá? Ó, então vamos abrir aqui o TikTok novamente, galera. Eu tô usando o emulador no computador de celular, né? Mas você vai usar o seu celular normalmente, vai funcionar, tá? André, funciona para o iPhone esse bug que você vai mostrar? Cara, não sei. Normalmente funciona mais pra Android, tá, galera? Aí tem que ver, né, sistema operacional do iPhone. O iPhone, ele é bem chatinho nesse quesito, né? Ó, mas vamos abrir aqui o nosso TikTok pra gente ver se vai funcionar. Então, ó, como eu falei pra você, às vezes aparece essa opção aqui, ó, TikTok bônus, né? E aí você clica e já vai pra essa página aqui, tá? É claro que você tem que estar com a sua conta cadastrada, senão não vai funcionar, né, galera? A forma mais lucrativa que eu quero passar pra vocês, a galera sempre me pergunta, André, se eu for usar o TikTok pra ganhar dinheiro assistindo vídeos, é possível? Sim, é possível, mas eu recomendo você usar essa estratégia aqui que eu vou te passar nesse vídeo aqui, que é o bug que eu quero te mostrar nesse vídeo aqui, tá, galera? Por quê? Porque daí você não precisa ficar assistindo vídeo no TikTok, tá? Você faz quantas vezes você quiser aqui e aí você vai receber por isso. Ó, digite o código de convite pra ganhar recompensa. Então, a primeira forma é ganhar dinheiro assistindo vídeos, ganhando pontos, trocando por dinheiro. A segunda forma é convidando pessoas e ganhando grana, tá? Então, ó, ganha até R$2.400 pra convidar amigos. O TikTok tá com uma promoção que é o seguinte, ó, você tem um código aqui, você vai clicar aqui, ó, em convidar, certo? Vai copiar aqui um link e vai mandar pra algum amigo seu ou pra outra pessoa. Toda vez que alguém se cadastrar no TikTok com o seu link e colocar esse código aqui, que no caso cada pessoa tem um código, daí a pessoa for lá e colocar o seu código, aqui você vai tá ganhando dinheiro. E aí, o que que acontece? É uma bola de neve. Então, você convidou o número de pessoas ali, bum, você vai ganhar R$44. Aí, depois, quanto mais pessoas forem convidadas, você vai ganhar R$247, R$247. Então, assim, você vai acumulando e pode ganhar a mais, né, até ali, mil e poucos reais, tá, galera? Funciona, André? Funciona. Se eu clicar aqui no meu saldo, eu tô com R$203. Eu já ganhei com essa estratégia R$36.000. Aí, você clica aqui em sacar, ó, envia essa grana aí pra sua chave Pix, né? Você coloca aqui sua chave Pix, ó lá, transferência bancária, e envia, o dinheiro vai tá caindo na sua conta, tá bom? Então, basicamente isso, tá, galera? E como que você vai fazer pra essa estratégia poder funcionar? Se você ganha dinheiro por cada pessoa que você convida, você pode se autoconvidar aqui no TikTok. Porém, galera, essa estratégia, ela só funciona se você fizer da seguinte maneira, tá? Quando você baixar o TikTok no seu celular e você tentar criar uma outra conta e entrar com o seu próprio link, não vai funcionar. Por quê? Porque o TikTok, né, ele olha lá o sistema, né, e tudo mais, e ele olha e vê que você já criou uma conta no seu celular com o seu TikTok. É por IP do celular, basicamente isso. Por isso que tem um aplicativo auxiliar que auxilia isso, né, que se chama Clone App. Eu mostro aqui pra vocês, ó, o Clone App, que é o seguinte, você pode usar o Parallel App ou o Clone App. Eu vou usar o Parallel App, que eu já tenho e sei usar, e aí você instala ele, tá? Como é que funciona o Parallel App? O Parallel App, você pode ter várias contas dentro do aplicativo. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, Clone App, tá? Ó, Clone App 32-bit, eu vou abrir ele aqui, você vai instalar ele, tá, galera? É aquele, esse app que eu mostrei pra vocês lá, o Parallel App. Você vai abrir ele e aqui, ó, eu posso criar um outro Kawai dentro desse app. Então eu clico aqui, ó, adicionar um aplicativo, aí eu clico em TikTok, adicionar aplicativo. Eu clonei o TikTok. Aí ele vai aparecer um anúncio aqui, é claro, né, a gente vai esperar acabar o anúncio. E aí o que que acontece? Eu entro no TikTok dentro do app, do Clone App. E aí eu posso criar uma outra conta com o meu próprio link. Ó, vamos colocar ele de novo aqui, TikTok, adicionar o aplicativo, ele vai mostrar aqui pra nós. Deixa eu remover aqui o Kawai, tá? Remover aqui o Kawai. Atualizar aqui o aplicativo, adicionar o aplicativo, TikTok, adicionar. Bom, ele não tá indo, deixa eu tentar entrar no outro aqui que eu clonei o App. Aqui, ó, esse daqui, galera. Às vezes ele dá um bugzinho, normal, tá? E aí você vai clonar, tá? É basicamente isso. Nós temos aqui também, ó, o Two Conts aqui que a gente usa, ó. Vou instalar ele aqui pra você. Então, basicamente assim, você instala um aplicativo que dentro desse aplicativo você pode clonar os apps que você já tem dentro do seu celular, tá? E aí você coloca o seu Kawai. E aí você entra, ó, o Kawai não, perdão, o TikTok, ó. Por exemplo, eu clico aqui no maisinho, ó, seleciono aqui, TikTok. Olha lá, daí ele tá clonando o TikTok. Aí o que que você vai fazer? Você vai abrir o TikTok aqui, ele vai pedir pra você criar uma outra conta ou logar, porque é um TikTok zerado, e aí você loga e coloca o seu próprio código, tá? Com essa estratégia, você não precisa ficar convidando um monte de pessoas. Você meio que se autoconvida. Então, assim, é uma estratégia bacana, uma estratégia que já vem funcionando há muito tempo. Eu já fiz uma boa grana com o TikTok, então acaba que funciona. André, mas se eu for ganhar dinheiro assistindo vídeos, eu posso ganhar? Cara, pode, tá? Mas assim, vai demorar muito, é igual o Kawai. Então, eu recomendo você usar esse bugzinho aqui e essa estratégia, tá bom? Lembrando que o link pra download do Clone App e do TikTok pra você resetar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser ganhar 10 mil reais pra mim só usando um aplicativo no seu celular, o link tá na descrição do vídeo também fixado nos comentários. E entra agora no grupo do Telegram, porque lá eu tô postando vídeos todos os dias, tô fazendo sorteio com os inscritos toda semana pra poder ajudar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.